Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, nem nada, não, 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 eu não quero ver a ninguém. Não, nem nada, como eu falo, não, nem nada, nem nada. Não, não, nem nada, eu não quero ver a ninguém. E como a vida, e como é a vida, hoje, já começa com você. Para a vida mesmo, eu sou eu, você se faz bem, 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 você vai de bastão. Mão já descende, foi a chance de reconhecer o rado L'Amérique Mes amigos, eu vou dizer adieu Eu devia ouvrir o rio mais eu Pardonnez-moi se eu despois de mes yeux Que l'Amérique Je reviendrai, eu não sei quando Eu vou dizer dor e cobrir l'argent Me sembra un sou mais plus riche qu'avant De l'Amérique L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai L'Amérique, l'Amérique Si c'est un rêve, je le saurai Tous les siffles de train, tous les sirènes des bateaux Encharpe dans la chanson de l'El Dorado De l'Amérique L'Amérique, l'Amérique Je veux la voir et je l'aurai L'Amérique, l'Amérique Tu te rêves, je le saurai L'Amérique, l'Amérique L'Amérique L'Amérique, l'Amérique, l'Amérique Aplausse It's like raining on your drinking days It's a free ride when you're home and you can It's a good time that's the speed of shakes And good other songs, it's begun It's a place to say, what's a friend to die It packed its whiskey and kisses, kisses the bite If when it holds up right, it takes time to fly And as the plane crashed on, it's all well around tonight And it's a natural, it's such a good time It's like raining on your drinking days It's a free ride when you're home and you can It's a good time that you just didn't say And good other songs, it's begun When I go this way, I'll keep looking at a person When I think of the end of the day And we're going to ride And we're going to ride And we're going to study away I'll keep it out for the end of the day And don't hold it And we're going to see you And we're going to see you The traffic change When you've already late And all the smokey night A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL